Música Irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão da Palavra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que encaminhe os nossos corações para o amor do Pai e a constância do Cristo e seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Música Palavra é como pedra, preciosa sim, quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça, queima até o fim, quem sabe o que diz há de ser mais feliz Hoje nós vamos rezar então o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26 Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse Estou vendo os homens, eles parecem com árvores Que andam Então Jesus colocou de novo a mão sobre os olhos dele E ele passou a enxergar claramente Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse Não entres no povoado Palavra da salvação, glória a vós Senhor Irmãos e irmãs Então nós estamos diante da cura que Jesus faz A um homem que é cego E também de um processo de maturidade da nossa fé A cura deste cego, irmãos e irmãs É uma lição para os discípulos e uma lição também para nós Para toda a igreja Significando fortemente Que a ação é quase como litúrgica Parece-nos Que nós vemos no evangelho Um catecúmeno Que vem sendo aos poucos iniciado A respeito da pessoa de Jesus Cristo E das exigências da assembleia litúrgica E da missa No evangelho de hoje Marcos faz uma pausinha Com relação à sessão Com o tema dos pães Para falar desse processo De iniciação da vida De iniciação na fé No primeiro momento O homem Vê os homens andando como árvores Talvez porque a sua fé não fosse suficiente É preciso uma segunda imposição das mãos de Jesus Não porque Jesus não tivesse poder Mas porque a fé do homem era pequena E precisava então De uma proximidade maior Com a graça e com a misericórdia do Senhor E nesse intervalo Da fração do pão Do tema do pão Jesus então Fala da importância Da gente ser iniciado Na assembleia litúrgica Da qual nós participamos do pão É preciso então Irmãos e irmãs Abrir Os nossos sentidos Para a graça Para a misericórdia do Senhor Numa atitude de fato mesmo De confiança Confiar no amor de Deus Plenamente na sua graça Plenamente na sua misericórdia Rezemos por todos os catecúmenos da igreja Para que de fato Sejam Crentes na fé que professam E façam a experiência Do discipulado Do amor a Jesus E o projeto do reino de Deus Que Jesus nosso Mestre Senhor Abençoe a cada um de nós Pai do Filho e do Espírito Santo Amém For a vida de Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL